E aí ClashUps, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como vocês sabem, hoje é dia dos pais E nada melhor do que dar aquele abraço, desejar o feliz dia dos pais para o seu pai Pra quem te criou, pra quem é seu pai adotivo, seu pai de coração Cara, aproveite e comemore junto com seu pai esse dia dele, beleza? Então é o seguinte, pra comemorar, nada melhor do que ligar pro meu pai aqui jogando Clash Royale E, digamos, trollar ele ao vivo O que vocês acham? Bom, eu só falo uma coisa, vai ficar muito engraçado, cara Eu pedi pra vocês comentarem no Twitter e no Facebook Se vocês não me seguem, tá aqui embaixo também Já me segue lá no Twitter e no Facebook Comentarem frases aleatórias E com essas frases aleatórias, eu vou ligar meu pai jogando Clash Royale ao vivo E vou dar uma trolladinha de leve nele Vamos ver como vai ficar, cara Eu quero só ver se eu vou conseguir jogar, falar, tudo ao mesmo tempo Mano, é só o seguinte, vai ser muito louco E é isso daí, feliz dia dos pais pra todos os papais do Brasil Tamo junto e vamos ligar meu pai Então vamos lá galera, vai ter que ser doideira Porque é o seguinte, eu tô com a minha colinha aqui do lado Eu tô com a colinha do lado Vou falar no celular aqui e vou jogar aqui com a outra mão Então eu não sei como vai ser Só sei que eu vou usar esse deck de Golem Baby Dragon, Mini Beca Também ali o Mago de Gelo O Servus, o Zap O Relâmpago e também O Coletor Elixir Enquanto isso eu vou olhando pro lado, vou falando o que me mandaram E a gente vai fazer tudo só ao mesmo tempo Eu não sei o que vai dar, mas vamos lá Vamos ligar pra ele agora Vamos lá Já tá começando a encontro Alphahad 83 E tô ligando aqui, ó Viva a voz Vamos lá Corredor aqui, ó Servinhos pra defender Meu Deus Vamos lá Oi pai, tudo bem? Tudo bom, filho? E aí, beleza, cara? Tranquilo? Tudo certo, tudo certo Pô, liguei pra dar Feliz Dia dos Pais Sacana Feliz Dia dos Pais, verdade Obrigado Valeu Eu hoje acordei cedinho pra poder gravar, pra poder ir pra ir almoçar O pessoal fala que quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro Então eu tô ferrado Ah, não tem problema, não quiser vir, não vem, Bruno Não, não, mas vou, que isso Não, tem que ir, eu tenho o melhor pai do mundo, mano, cê é louco? Ah, para com o pai do Pais Baba ovo de outra Baba ovo Ô pai, hoje eu fui, acordei cedão, aí eu fui na padaria Comer salsicha grelhada, acredita? Por quê? Ah, não sei Peraí, eu tô tweetando, tô tweetando enquanto eu falo com você Então, às vezes demora Você tá na tua casa? Não, eu já, já voltei, já voltei Eu fui lá, tomei café com a Gia E comprei 5kg de salame e 3 luvas plásticas, também Pra... Tá quente? Aí eu vou... Oi? Tá quente? Não sei, eu tomei... Pior que eu tomei catuaba lá jogando, cê acredita? Cada uma Tomei catuaba Aí um cara passou com um chinelo cheio de chiclete Aí o cara começou a espalhar chiclete pra todo outro lado na padaria, cê é louco Ô Bruno, catuaba tem álcool, cuidado, hein? É verdade Oi, pai, cê não acredita em hackear o meu canal? Como assim? Ah, não sei Apareceu umas coisas no canal que eu não entendi nada Mas... Você perdeu o canal? É, não Um cara escreveu Você pode até ser bom, mas não conhece meu jeito de jogar Clash Royale E tal... Eu vou embora Ah, mas deu tudo certo, pelo que eu entendi Ô, pai, cê viu que o Godofredo pediu pro menino da fazenda usar o carro pra comprar o boné da tia Juvestina? Ô, Bruno, não tô entendendo essas conversas tuas aí Não, é porque hackearam o canal e escreveram um monte de coisa Aí tinha até um que falou papelão de qualidade, até que Pix Boa pra tirar foto com uma câmera, free boy De alta qualidade e só vem me falar de ontem, vamos onde iremos Não entendi nada Mandou essa mensagem lá, acredita? Cada uma, né? Mano, falou que você gosta de capivadas flutuantes, que anda de jet ski Com boneca ao meio do tapioca de alface Mó doideira Mas cê já descobriu quem é, não? Não, não entendi nada Eu sei que tava... Eu acho que é o texugo, ploc, cotovelo, jonas, tartaruga, ding-ding, mortal, carpado e costas É o que tava falando E aí até a Suelen me ligou e falou que o papel higiênico tem que ser de qualidade Mas então, eu tava jogando o Clash Royale hoje E aí os cara falou, toca o zap com o poder da força máxima do mago elétrico Aí eu dou um triplo mortal infartado de fast bandida Não entendi nada Ô Bruno, não tô entendendo nada que você tá falando Como? Não entendi, como assim? Não tá entendendo Mas eles tão chegando, pai, eles tão chegando Tá bom Nossa, mas deu uma dor de barriga gigante agora em mim, cê acredita? Pior que aí minha cueca tomou o Red Bull e saiu voando Ô pai, vou te falar uma piada, pode? Rapidinho Ele tá falando no cavalo dele, esse moleque Ô pai, o que a diarreia falou pro peido? Para com isso Não, fala o que a diarreia falou pro peido, pai Não sei Ela falou assim, vai na frente buzinando que hoje eu tô sem freio Tá bom Muito bom, né pai? Mano, cê é louco Então tá, pai, daqui a pouco eu vou tomar um Eu vou almoçar com você aí Tá bom? Tchau Tchau Feliz dia dos pais, beijo na bunda Tchau, tchau Tchau Cê é louco, molecote, ganhamos Cê é louco, mano Cê é louco, moleque Nem eu acreditei, mano Que doideira foi essa, moleque Cara, não entendi nada Ele também não entendeu nada Tá uma doideira, mas foi isso, rapaziada Passando trote, jogando ao vivo E dando um feliz dia dos pais pro meu pai É claro, né rapaziada Então, é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa aquele like Estoura de like nesse vídeo Que esse vídeo tá épico, rapaziada Então é isso Se vocês querem mais vídeos como esse Já vai deixando o like Compartilha com todo mundo Manda pro seu pai Fala, pai, olha o que o cara fez doidão E é isso daí, rapaziada Um abraço pra todo mundo Tamo junto Feliz dia dos pais É nóis Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tira